observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ordem do dia, terceira fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da comissão, excelentíssimo senhor presidente, os deputados que subscrevem, requer nos termos regimentais que seja realizada a visita, as vinícolas Luiz Porto, em Cordislândia, Casa Geraldo, em Andradas, e Maria Maria, em Três Pontas, com a finalidade de conhecer o mecanismo para alavancar a produção de vinho no Estado de Minas Gerais. Da comissão, assinada pelos deputados Roberto Andrade, Dalmo Ribeiro, Antônio Carlos Arantes, doutor Paulo. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento. Requerimento, senhor presidente, os deputados que subscrevem, requerem nos termos regimentais que seja realizada a visita ao circuito turístico da cachaça, no norte de Minas, para conhecer os mecanismos para a intensificação da certificação de origem da qualidade da cachaça, de autoria do deputado Roberto Andrade e do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Neste momento, eu passo a presidência para o deputado Virgir Guimarães, para que eu possa apresentar o requerimento de minha autoria. Aqui não. Chegou aqui o deputado Mito. Desculpa aí, Gustavo. Passa a palavra ao vice-presidente, Gustavo Mito, para que eu possa apresentar o requerimento. Então, eu passo a palavra ao professor Elinil. Excelentíssimo, senhor presidente. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno seja formulado o voto de congratulações com os ganhadores do concurso de comida de boteco por terem vencido a 20ª edição do evento. Requer ainda que seja dado ciência a essa manifestação a Ângelo, na rua Padre de Meval, no coração carístico, a Washington, na rua Benjamin Dias, no Barreiro, a Eduardo, na rua Violeta, na esplanada, a Clarkson, na rua José de Alencar, Nova Suíça, e a Eduardo, na praça Capela Nova, loja Ominas Brasil. E também, aproveitando, gostaria que esse prêmio fosse entregue, esse voto de congratulações fosse entregue aqui nas nossas reuniões de comissão. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Retorno à presidência ao deputado professor Irineu. Com a palavra o deputado relator, deputado Mauro Tramonte, para também fazer a apresentação de dois, de alguns requerimentos de sua autoria. Sr. Presidente, na realidade é um só, nós estamos entrando hoje. Obrigado, Sr. Presidente. Tem mais deputados. Nós estamos requerendo a esta comissão, Sr. Presidente, de turismo e gastronomia, para que nós possamos realizar uma audiência pública para debater o destaque do vinho mineiro e seu potencial de atração para o turismo gastronômico no Estado. Agora mesmo, os outros deputados aqui, nossos colegas, fizeram aí uma solicitação de visita. Mas eu acho que a audiência pública também é muito importante. Como já disse o Fernando Pessoa, boa é a vida, mas melhor é o vinho. Não é isso, Virgílio? Virgílio que é intelectual aí, de poesia, de contos e da história. Então, no nosso estado, nos últimos anos, tem se destacado diante da produção de vinhos de alta qualidade. Nós podemos falar aqui que tem Andradas, Epamig, Caldas, Sudminas, tem muitos vinhos. Uvas de excelente qualidade são colhidas no inverno, época na qual as características climáticas, as montanhas do Sudminas, permitem as melhores condições para a produção do vinho, motivo pelo qual essa região tem relevado seu potencial neste teor. Então, as vinícolas mineiras têm atraído aí um turismo gastronômico para o nosso estado grande, mas pode ser maior. Pois já é possível encontrar roteiros turísticos, sabe, para desfrutar a experiência de degustação de nossos vinhos, Virgílio. Minas Gerais, nós não sabemos muito, mas nós já temos roteiros turísticos para degustação de vinhos. Ademais, vale registrar que nos últimos anos, o crescimento da produção do vinho atraiu ainda investimentos, empregos e renda para muita gente. Então, diante disso, não podemos aí deixar de debater esse tema de total relevância para esta Casa Legislativa e, principalmente, para esta comissão que realmente está trabalhando muito e vai fazer história aqui nas nossas Minas Gerais. Obrigado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu passo a palavra ao deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, declaração de voto a respeito dos dois requerimentos, o da visita às vinícolas e o requerimento agora apresentado aqui pelo deputado Tramonte, a respeito do vinho mineiro. Eu ouvi rapidamente o primeiro requerimento e... Tentei ver aqui, mas não consegui localizar. O primeiro vinho de qualidade em Minas foi a primeira estrada. Ele foi, inclusive, desenvolvido com uma técnica nova, desenvolvida aqui em Minas Gerais, da inversão térmica, e com grande sucesso. É uma inovação que levou ao início da produção de vinhos de qualidade de Minas. E eu não senti que naquele roteiro está incluso... Eu tenho a impressão que tem três corações. Eu queria, então, já no mesmo sentido, também dando declaração de voto favorável, se não tiver incluso depois, eu faria o requerimento, incluindo mais três corações, que eu senti falta, assim, só de ouvir, e também, no mesmo sentido, declaração de voto, solicitando ao deputado Tramonte que, quando formular os convites para a vinda aqui, nós pudéssemos convidar os representantes do vinho mineiro de qualidade, que, basicamente, são esses que estão citados no primeiro requerimento. Eles são quase que complementares. E eu gostei da ideia de ouvir também hoje a questão do comida de boteco, porque não custa pensar também que, na nossa tradição de boteco, que é o da cachaça, que é da nossa caipirinha, nós precisamos também pensar no vinho, no vinho de boteco. Nós temos que polarizar o nosso vinho. E, hoje, como a Austrália já fez fazendo o vinho em bags, nós precisamos pensar o vinho de boteco aqui de Minas para conquistar o Brasil. Nós temos o espumante, que pode ser de qualidade barato, temos o vinho que pode ser de qualidade barato e ser popularizado através do Belo Horizonte, que é onde está se despontando o vinho de qualidade, de tecnologia inovadora, e, por que não, sermos também no envase também inovadores para viabilizar aqui na pátria dos bares, quem não tem mares tem bares, já disseram, aqui também a popularização, como já existe a nossa cerveja de qualidade, por que não a popularização do nosso vinho de qualidade? É uma sugestão que faço aqui com declaração de voto, aplaudindo o requerimento, mas transmitindo ao deputado Tramonte algumas sugestões que complementariam a nossa audiência pública agora que votamos, e para não esquecer do convite feito, inclusive, às vinícolas de Três Corações. Lembrando só, presidente, que, para não ser injusto, nós tivemos um vinho que foi em Poços de Caldas, foi levado pelos italianos, que hoje, infelizmente, não existe mais, que eram os vinhos Marcaça, eram os vinhos muito famosos, mas, infelizmente, pelas dificuldades da vida, acabaram parando de fazer. Então, tem história também. E aqui, deputado, realmente, aqui nós estamos falando da cidade de Cordislândia, Andradas e Três Pontas. Então, se, Vossa Excelência, achar conveniente, podemos apresentar um outro requerimento também, incluindo... Três corações. Três pontas. Três pontas. Eu não sei. Aí você faz o requerimento. Eu falei isso aqui tudo de memória, eu não fiz uma consulta, mas eu tenho a impressão que o Primeiro Estrado, eu falo que eu nem conheço o proprietário, nunca fui lá, não, nada. foi um vinho inovador, foi reportagem em várias revistas no mundo, ele foi aqui, e ele é Três Corações. Eu não vi Três Corações aqui na lista. Eu nem sei se Três Pontas tem... Não será... É Maria Maria, o material... Maria Maria, Três Pontas, ganhou internacionalmente, Maria Maria. Maria Maria. É Maria Maria, assim, é claro, até porque Três Pontas é de uma homenagem ao nosso compositor de Três Pontano, Milton Nascimento. Maria Maria. Maria Maria. E só para não deixar passar, assim, de leve, Maria Maria, leve esse nome, porque é inspirado, Milton Nascimento inspirou no romance de Guimarães Rosa. Eu tenho que defender a família também? Por que não? Por que não? Maria Maria é inspirado no romance Meu Tio e Euretê de Guimarães Rosa. E Maria Maria, depois que a gente vê, é a personagem central do conto de Guimarães Rosa. Maria Maria. Então, no caso, é familiar, ele é meu primo, era falecido. Então, fica aqui o registro, o meu cochilo foi exagerado, porque houve o cochilo de quem dos autores, esquecendo a primeira estrada, e, de fato, Maria Maria, que é de três corações. O Três Pontas é o Maria Maria, e não por acaso, inspirado em Guimarães Rosa, mas popularizado pela música fantástica e imortal do nosso Bituca, lá em Três Pontas, o Rio do Nascimento. Mas é interessante que a gente inclui, né, deputado, Três Corações aí também, fazendo um novo, um outro requerimento, pedindo que nessa visita, essas visitas vinícolas, que sejam incluídas também a cidade de Três Corações. Eu passo novamente à presidência, que é o nosso vice-presidente, só para mim poder... Não, está tranquilo. Só para a gente poder fazer a leitura do requerimento que a gente quer transformar essa audiência aqui na audiência de convidados. Com a palavra, o deputado professor Iririu. Senhor presidente, o deputado que subscreve requer a vossa excelência no seno regimental e seja realizado audiência de convidados nesta comissão com a finalidade de entregar o voto de congratulações com os ganhadores da vigésima edição do concurso Comida de Boteco. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Retorno à presidência ao deputado professor Irineu. O que disse com aquela audiência lá do... Já está. Já está, claro. Só para a questão de informe, nós teremos audiência pública no dia 4 de junho lá do Museu Cabangu de Santos Dumont onde estará presente representando o Ministério do Turismo que é o Malabi. Vai estar aqui representando o Ministério do Turismo nesta audiência. Então, dia 4 de junho às 10 horas da manhã para que a gente possa também já se organizar em nossa comissão possa se organizar porque como é uma audiência fora do nosso horário de comissão a gente possa se organizar para estar presente. dominant. Isso é verdade. Gracias. Eu tenho 23 corações. Na verdade, o requerimento que eu fiz é para poder dar essa audiência de convidados para os coordenadores da Comunidade do Boteco, mais um vencedor. Estou faltando os coordenadores, só para poder acrescentar. Eu passo a presidência, que é o deputado Vigil Guimarães, para que eu possa fazer a leitura do requerimento. Pois não. Assumindo a presidência, passo a discussão do requerimento complementar da sobreaudiência pública e passo a palavra ao autor, o nobre deputado, professor Enel. Senhor presidente, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência de convidados nesta comissão com a finalidade de entregar voto de congratulações com os ganhadores da vigésima edição do concurso Comédio de Boteco e com seus coordenadores, pelos 20 anos de sua criação. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam em seus lugares. Aprovado. Devolvo a presidência ao nobre deputado, professor Enel. Obrigado. 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 Essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos delas oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados no aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. A presença destina a terceira fase ou a segunda fase da terceira parte da reunião para ouvir. Nós não teremos, não teremos ninguém para ser ouvido hoje. Então, indago aos senhores deputados, se mais algum quer fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.